Alhamdulillahi, laziya da'ala aliada'a wa ma'al-wama'a-kullahi'a lahu'ala'an ha'dalou'lahu wa salatu wa salamu ala ashrafil ambiya'a wa salim a'biyyinaa muhammadim wa ala'alihi wa sahabihi wa ba'ad Meus irmãos Na semana passada nós tínhamos começado um tema Um tema específico relacionado a estes dias que estão a aproximar, que são os 10 dias de Zulhijjah. Eu tinha dado algumas informações que estão no Hadith relacionadas às virtudes destes dias. Falamos sobre o Al-Fajri, o Al-Ayari, o Ashrim. Allah jura aqui por 10 noites. E dissemos que as 10 noites são uma alusão aos primeiros 10 dias de Zulhijjah. E dissemos o que se faz aqui, qual é a virtude e mérito destes 10 dias. Isto tem duas partes. Uma parte que diz respeito a nós, que não estamos lá no Hadj. E outra parte diz respeito às pessoas que estão lá no Hadj. Naquilo que está relacionado com os Hadjis. Aqui, nestes 10 dias, há algumas lições que a gente tira muito interessantes também. em que Allah quer nos dizer, com essas práticas, de que o que conta dentro do Din, o que conta dentro do Shariat, é a ordem dele. Tudo é virtuoso quando se implementa a ordem dele. Quer dizer que um local em si não tem nenhum valor. Um tempo em si não tem nenhum valor. O valor está quando você põe na prática a ordem de Allah. Por exemplo, nestes 10 dias, eu tinha dito a vocês que há coisas que são gerais. Solato, por exemplo, tem fardo, tem sunat, nafro. Você pode fazer fardo, depois faz sunat, nafro e assim, socialmente, é o jejum e zakat e tudo isso. Mas nestes 10 dias, há coisas que se fazem, especificamente nestes dias, e fora destes dias não se pode fazer. Não há nafro, não há sunat. Então é o caso do Hadj. Hadj ou ir para Arafah, Muzdalifah, nestes dias específicos, é obrigatório para o Hadj. Mas depois do Hadj passar, se tu fores fora da época do Hadj, diz que eu quero ir para Arafah, não tem valor nenhum. Quero ir no Mina, não tem valor nenhum. Muzdalifah, não tem valor nenhum. De esta maneira, o Kurban, estes dias, há três dias em que se faz o Kurban. E Kurban é só virtuoso se for feito agora, nesta época. Fora disso, não há Kurban. Ninguém pode ir fazer Kurban no meio de Shawal, ok? Porque pode degular um animal e distribuir a carne voluntariamente. Mas isso não é Kurban. É bom entendermos a diferença das coisas, não é? Então, eu estava a dizer que, por exemplo, nestes dias, no dia 8 de Zilhajjah, no dia 8 de Zilhajjah, todos saem de Makkah, vão para a Mina. Imagina, em Makkah, cada salat que você faz, tem salat de cem mil, em relação a outros masjites. E Allah está a dizer a todos, hajites, para saírem de Makkah, para ir para a Mina, fazer lá o quê? Não tem nada a fazer. Dia 8 não tem nada a fazer. Só ficar lá, passar o dia e fazer salat. Quer dizer, há coisas que não têm cabimento para nós, não têm lógica. Por que que Allah diz para a gente deixar cem mil sawab de cada salat e ir fazer salat lá no deserto, no mato, onde não tem nada de especial, por exemplo? Então, isto, e você tem que sair no dia 9, dali, vai para Arafah. Arafah é onde se faz o hajj. Ali não tem nada, só tem uma montanha. Fora de Zilhajjah, você se for lá, não tem valor nenhum, absolutamente não tem nenhum valor. Isto indica o quê? Isto indica que quem manda é o patrão lá em cima. Ele quando diz, olha, façam isto, então isto torna-se sawab. Quando ele diz, não façam isto, então isto torna-se sawab. Neste caso, ele quando diz que, para nós, cava tem valor, porque fazendo um salat tem cem mil. Mas quando ele diz que saiam daqui, vão fazer salat ali, então o cumprimento desta ordem é que é o grande mérito agora. Você já não pode ficar ali. Quando ele diz que saiam, vão para Arafah, ou vão para Noitária Muzdalifah, ou não tem nada, é mato, é deserto. Você tem que fazer isso, porque é a ordem de Allah. Então, para dizer que o resumo de Dino todo é este. E é isto que todo lado diz, o Amir, o Tuano, o Salimani, o Rabi Bilal, Amin. Eu fui ordenado para me submeter ao Senhor dos mundos. Quer dizer, aquilo que ele disser, se ele disser, é assim, então isso é sawab. Se ele disser, não é assim, então isso é sawab. O resto, o local em si, não é isso que o Amir, quando foi também para Macca, e esteve em frente do Hajar Aswad, e foi beijar o Hajar Aswad. E logo ele disse para a Hajar Aswad, olha, eu sei que você não passa de uma pedra, você é uma pedra só. Se eu não tivesse visto o Nabi beijar a ti, eu nunca teria beijado a ti. Você é uma pedra só. De facto, Dino é isto. Para nós, o ponto focal é Allah só. Eu sempre disse a vocês, em outras ocasiões também eu dizia, que vocês toda hora têm que concentrar só em Allah, só. Tudo. É por isso que Allah quando dizia, Al-hubbu filahi, wal-burdu filahi. Gostar alguém, para Allah também. Odiar alguém, também para Allah. E você, pode todos ficarem teus amigos ou inimigos. Você não se preocupe. Aquela doar do profeta Muhammad, que eu sempre disse a vocês. Eu vejo a relação quando foi para Taif. As pessoas apedrejaram ele. Saiu tanto sangue. Ele a chorar. Desmaiou. Mas fez um doar interessante. E nesse doar ele diz, Oh Allah, depois de tudo isto que eu sofri. Apedrejamento, a perseguição das pessoas. Mas se você não estiver zangado comigo, Illa mitakunbika, radabuna aleya, falau baile. Isto tudo não me importa. Não interessa. É isto que a gente deve fazer. Tudo, concentração, só em Allah. Se todo mundo ficar zangado contigo, você, rapaz, não tem problema. Se ele estiver satisfeito comigo, Alhamdulillah. Esse aqui é o objetivo principal. Porque, de facto, E é isto que a Hadith também diz toda naquela outra Hadith que aconteceu também. A Hadith diz isso mesmo. E se todo mundo juntasse para beneficiar a ti, E se Allah não quisesse, Não pode acontecer nada. Se todo mundo juntar para prejudicar a ti, E se Allah não quiser, Também não acontece nada. Isto é o nosso ponto central, Do nosso dino. Que um crente deve andar tudo à volta de Allah. Aliás, Neste nosso tema, Que a gente está a falar, O Tawaf, Lembra-nos disso mesmo. Tawaf, A volta do Kaaba. Lembra-nos disso que, O ponto focal, O ponto central, Da vida de todo crente, Deve ser Allah. E em símbolo disso, Você anda à volta daquilo. Anda à volta do Kaaba, Que Kaaba representa, Representa a majestade de Allah. Então você diz Allah, Eu em tudo estou à volta só. Aquilo que você me disser, Eu só ando à tua volta. Não quero mais nada. Tudo. Quer dizer, Dali você aprende essa lição, Para vir implementar, Aqui no dia normal. Não. Meu ponto central, É Allah só. Isto é, A gente está a aprender, Nestes dez dias. Esta parte está relacionada, Com os Hagis. A outra parte, Que é geral, Também que se cumpre neste dia, Assim como eu disse, É Curbani. Curbani, Sacrifício do animal. A primeira, Eu disse a vocês, Que Curbani só se faz neste dia, Só. Fora disso, Não há Curbani. É um ibadat especial, Só para este dia. Já explicámos muito, Acerca do Curbani, Já escrevemos também, Nos livros. Portanto, Há muita coisa, Que se aprende nisto. Eu só vou dar, Algumas indicações. Curbani, Iniciou, A palavra, Curbani, Curbani, É uma palavra árabe, Derivada de Curb, Curb, Taqarrub, Caribe, Quer dizer, Qualquer ato, Que um crente, Pratica, Com a intenção, De aproximar-se a Allah. Por isso, A palavra vem de Curbani, Curbani, De Caribe, Eu estou perto, Caribe, Então, A palavra vem de Curb, E, O próprio termo, Curbani, Curbani, Que a gente utiliza, Embora, Neste caso, Esta palavra, Neste momento, É mais utilizada, Na Índia Paquistão, A Índia Paquistão, Os árabes, Utilizam mais já, Adahri, Ou Duhia, Por exemplo, Mas, A palavra, Eu acho, Que fica melhor, Porque, O Curbani, Foi utilizado, Mesmo no Coran, Também, Ou Atluo Alayhim, Naba Abnei Adama, Bilhaqq, Idhqarraba, Curbani, Curbani, Allah, Também, Utilizou a palavra, Curbani, Então, Curbani, É de Caribe, E de Curb, Quer dizer, Praticar, Un ato, Com a intenção, De criar, Aproximação, A Allah, Idhqarraba, Curbani, A Allah, Já dá o segredo, Curbani, É aceito, De quem? Os dois filhos, Da Adam, Idhqarraba, Tassnia, Os dois, Os dois irmãos, Apresentaram o Curbani, Mas Allah diz, Fatukubbila, Allah, 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 Só aceita, Curbani, Minal, Muttaqin, Dos muttaqin, Soh, Isto é para dizer, Que de facto, A essência, 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 O alma, O espírito, Desta ação, Desta ato, É, Taqwa, Muttaqin, E é isso que Allah, Toda a parte do Coran diz, A primeira diz, Allah só aceita os muttaqins, E do Curbani, Quando você faz, Allah não precisa carne, Não precisa sangue, Não precisa nada, Não chega isto a ele, O que chega é lá, O laquim, Yanalu, Attaqwa, Amin, Taqwa da nossa parte, Curbani, Começou, Do tempo da Adam, Primeiros, Os que fizeram o Curbani, Primeira pessoa que fez o Curbani no mundo, Foi, Foram dois filhos da Adam, Isto andou, Sempre houve Curbani no mundo, Sempre houve Curbani no mundo, E o Curbani, Tomou, Uma grande importância, A partir de, Do tempo de, Ibrahim, A.S. Até porque, O que aconteceu com Ibrahim, A.S. A.S. Também, Dá-nos uma grande lição, Sabe, Nós, Neste momento, Nós, Na nossa era, A nossa geração, Cada um julga-se, Muito importante, Que entende muito, Sabe muito, Sabe, Há coisas que, Às vezes, Nós, Há pessoas que você, Quando fala de Dean, Eles desprezam, Porém, Desprezam, Ah, isto, Não é nada, Porque acham, São muito inteligentes, Coisas de Dean, São lendas para eles, São histórias, Não tem valor, Mas, Sabe, Esta, Esta realidade, Vai se revelar, No Ahirat, No Ahirat, Quando Allah, Depois de já ter lançado, Algumas, Estouros de Ana, Sabe, Esses, Os tais, Os ditos, Entre aspas, Inteligentes, O que vão dizer? Vão dizer, Se nós ouvíssemos, Ou se tivéssemos juízo, Não podíamos estar, No grupo, Dos que foram para o Jarno, Eles no Dunia, Achavam, São muito inteligentes, Lá vão dizer, Se tivéssemos juízo, A gente não podia estar aqui, Já viu? Isto é, As coisas funcionam assim, A pessoa aqui, Julga-se, Que sabe muito, Há muitos, Desse tipo de gente, Sempre ouve também, É para, Porque tirou, Alguns cursos, Porque é graduado aqui, É graduado ali, Ele até olha, Com desprezo, Especialmente, Para os álimos, Para a coisa de Dine, E tudo, E julga-se, Que é muito, Muito inteligente, Muito esperto, Mas é acerca deles, Que Allah diz aqui, No Corano, Não, 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 Ali você já vai, Reconhecer, O teu pecado, Ele estava a dizer, Que, O Corbani, Neste caso, Os dois filhos de Adam, É que apresentaram, O Corbani, Mas a importância, Que isto teve, Foi no tempo de Ibrahim, Ibrahim, Com este ato, E ensinou-nos uma coisa, Que nem sempre, Você deve, Só, Pegar, No juízo, Que é pá, Não, Eu sou muito inteligente, Eu tenho juízo, Eu tenho muito inteligente, Neste caso, Ibrahim, Recebeu a ordem, De degular, O seu filho, No sonho, Nem foi no Wahi, Acordado, Allah podia até mandar a ele, Ordem, De Ibrahim podia vir, Para o Wahi, Ele é acordado, Portanto, Ele, Se fosse como nós, A gente que arma, Que é muito esperto, Ele teria uma grande, Tinha um grande, Pretexto, Para não fazer, Ele poderia dizer, Não, É pá, Isto foi um sonho, Foi um sonho, Porquê, A gente procura, Pequenos, Pequenas, Desculpas, Para não fazer, Ibrahim, Ele poderia dizer, Não, Eu se tivesse recebido o Wahi, Acordado, Eu poderia fazer, Mas isto foi um sonho, Talvez deve ser um sonho, A pessoa sonha tantas coisas, Quantas coisas a gente não sonha, A gente sonha muita coisa, Ele poderia dizer, Não, Eu sonhei, Isto é um sonho, Não é preciso fazer, Então, Aqui, Ele pôs, A lógica de lado, Para degular o filho, Alguém podia dizer, Se fosse hoje, Ainda mais, Não sei se é pá, Ibrahim, Na altura, Já tinha quase, Cem anos, Porque ele, Quando teve Ismael, Já tinha quase, Oitenta, Quase, Noventa anos, E quando chegou a altura, De, Ele, Fazer o corbano, Do filho, Ismael, Já estava, Numa fase, Em que, Já mexia, Já andava, Corria, Brincava, Se fosse hoje, Miúdos do hoje, Naquela fase, É quem entende tudo, E o pai, Para dizer a ele, Eu vi no sonho, Que eu estou, De colar a ti, Miúdos do hoje, Podia dizer o quê? Podia sair fora, Se é pá, Vê lá, Aquele velho, Já a cabeça, Não bate bem, Não tem juízo, Já não tem juízo, Talvez, A mãe também, Podia estar junto, Mas você, Bate bem, Tem juízo, Qual é o pecado, Que ele fez? Qual é o mal, Que ele fez? Logo, Você sabe, Dentro da família, Quando há essas coisas, Um pai, Quando toma decisão, Mãe, Logo, Encosta-se para o outro lado, Mas qual é o mal, Ele fez? Você quer, Do colar, Qual é o mal, Ele fez? Só porque sonhou, Você, A cabeça bate bem, Velho, Como você, De cem anos, Logo, Podia dizer isso, Veja lá, Quer dizer, Isto tudo é lição, Para nós, Isto tudo é lição, Próprio filho, O filho também, Se fosse, Como o de hoje em dia, Que discutem, Com os pais, Logo, Podia dizer, Mas quem é você? Hoje, Pior na Europa, Você nem pode zangar, Criança, De cular é muito, Zangar, Você zanga lá, Ele logo vai à polícia, Vai, Vai meter queixa, Lá, Logo vem a polícia, A polícia vem, Logo carrega o pai, Vai preso, É verdade isso, As coisas como mudaram, Está-se vendo? Quando, Ibrahim, Diz para o filho, Veja lá, O que você acha? Ele não estava, Não estava, Depender da opinião do filho, Para implementar a ordem de Allah, Não era isso, Ele só queria testar, E ver, A capacidade, Capacidade intelectual, E religiosa, Do filho também, Para ouvir do filho, E não só, Quer dizer, Incluir a ele também, Na boa ação, Porque, Se ele pegasse no filho, E decolasse, Ele já teria cumprido, Por isso, Lá utilizou o termo, A seguida, Falama, Aslama, 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 Aslama tem dois significados, Aslama, Você pode traduzir que, Quando eles, Os dois, Submeteram-se, Os dois, Submeteram-se, Você pode traduzir, Falama, Aslama, Quando eles dois ficaram musulmanos, É de islam, Aslama, Aslama, Aslim, Ficar musulman, Ficar musulman, Falama, Aslama, Quando eles dois, Agora, Você pode traduzir assim, Os dois ser, Porque, Muslim, Como a gente já disse, Tu pode traduzir, Fica musulman, Ou, Submeteram-se, Porque, Islam, Quer dizer, Submissão, Voluntária, Falama, Aslama, Watallahul al-jabini, Jabin é isto, Isto, Testa, Isto, Jabin, É árabe, Isto, Está-se ver, Então, Ibrahim, Pôs a ele, Detesta para o chão, Eu já expliquei isso tudo no livro, Eu não queria entrar muito nos pormenores, Por que que ele fez isso, Aquela, História toda, A gente já contou, Na história selecionada do Coran, Na passagem de Ibrahim, Ales-Salaam, Mas aqui, Só queria dizer que, Ele aceitou, E fez-se o curban, E, Falama, Aslama, Então, Allah gostou tanto, A ação, Eu deixo muita coisa, Mas tudo está no livro, Allah gostou tanto esta ação, Allah diz, Logo, Allah enviou, Um carneiro, Cabsh, Cabsh, Quer dizer carneiro, E nós resgatamos a ele, Resgatamos a Ismael, Com um grande zabah, Um grande curban, E Jibraíl trouxe um carneiro, Imagina, De Jannat, No lugar, De Ismael, E foi dubulado, E, Segundo os historiadores, Chifres, Desse carneiro, Estavam pendurados, No caba, Até, Quase, Quando chegou, Até, Quase o nascimento, Do profeta, Mohamed Salazar, Ou já tinha nascido, Até, Quando houve incêndio, No caba, E aquilo ficou, Devorado, Não é? Portanto, Estava, Guardado ali, Aqui para dizer, Que, Hoje, Hoje em dia, Assim como eu disse, Que estamos a viver numa era, Em que, Há muitos que se intitulam, De grandes inteligentes, Há de aparecer alguém, A dizer que, Por que, Vocês já andam aí, Fazer curbanho, Para fazer o quê? Matar tantos animais, Para fazer o quê? Nestes dez dias, Três dias, Naqueles três dias, Aqui, Infelizmente, Ainda, Está a levar muito tempo, Para as pessoas, Para esta cultura islâmica, Pegar, Pouca gente faz curbanho, É proporção, Do número dos muçulmanos, Que a gente tem, Os que fazem curbanho, São poucos, Deve haver mais, Tem que saber mais, Mas você vai, Por exemplo, Países islâmicos, Há muitos curbanho, Que se faz, Mas muitos curbanho, Deve-se fazer muito curbanho, Porque curbanho, Tem um significado simbólico, Muito interessante, Não é? Esses, Materialistas, Fazem essas perguntas, Mas por que, Vocês já andam, Degular tantos animais, Para fazer o quê? Só para comer carne, Só? Três dias, Milhões de dólares, Que estão sendo, Gastos, Só na degulação, De animais, Por que não leva, Aquele mesmo dinheiro, Em vez de matar animal, Leva aquilo, Vai fazer escola, Vai fazer orfanato, Vai fazer outra coisa, Dar ao pobre, Ideia muito boa, Ideia muito boa, Mas só que ele esquece uma coisa, Não é? Aquilo que outra vez eu disse, Que no din, No din, Não entra a tua lógica, Aquilo que ele manda, A essência, A essência do Kurban, Assim como falamos logo no início do Ayata, É o Takwa, Takwa, La yana'la laluhumaha, Wala dimauha, Wala'kin yana'lu, At-Takwa minikum, Takwa, E Allah, Já definiu, Cada ação, Que nós praticamos, Que ele institui para nós, Tem um corpo, E tem uma alma, Tem corpo e alma, Salat, Tem seu corpo, A sua aparência, E tem a sua alma, Jejum, Tem sua aparência, E tem sua alma, Had, Tem sua aparência, E tem sua alma, Zakat, Tem sua aparência, Que é dar, Aquele movimento é a aparência, E tem sua alma, Que é a purificação, E Allah instituiu já, E você, Se quer, Adquirir, A alma, E essência, De qualquer ação, Você tem que, Praticar, Aquela ação, Não é possível, Você, Adquirir, A alma, Espírito, De alguma coisa, Sem, Aplicar, Aquela, Aquele espírito, E o corpo, Tanto, Takua de Kurban, Como você quer adquirir, Takua de Kurban, Sem, Fazer o Kurban, Como você quer adquirir, A essência do Uzú, Sem fazer o Uzú, Não é possível, A essência do Sorat, Sem fazer Sorat, Não é possível, Portanto, Essa ideia, Não é válida, Não é válida, E vai, Contra as ordens de Allah, Portanto, E Kurban, Já disse, Não é, Que, São três dias, Três dias Kurban, Se alguém vier, E dizer, Epá, Kurban é muito boa ação, Vamos fazer, Depois de três dias, Mas isso fizer, Já não é Kurban, É um Saddakanaf, Isto é a mesma coisa, Como Sorat, Mahri, São três rakats, Mas você dizer, Epá, A Sorat é a melhor coisa que existe, Deixa lá, Em vez de fazer três, Vamos fazer quatro rakats, Dá, Não dá, Porque já não vai, Já não vai em conformidade, Com a ordem da Allah, Allah institui Kurban, Naqueles dias, Ayam Tashrik, Três dias, E você, Se quer ser esperto, E diz, Não, Isto é bom, Vamos lá fazer, Para a semana também, Vamos fazer esta semana, Não dá, Porque você aí, Já está a meter, O teu juízo, E Islam, Islam quer, Islam significa, Submissão, As ordens, Da Allah, Só, Se ele disser, Isto é, Amarelo, Você tem que aceitar que é amarelo, Você não pode andar a crer, Ser inteligente, Espírito, Não, Não, Isto não é assim, Nós vamos fazer desta maneira, Vamos fazer desta maneira, Você se fizer, A tua vontade, Aquilo, Não pega, Perante a Allah, Não tem aceitação, E vai ser rejeitado, Portanto, É para dizer que, Estas são, As ações, Que são praticadas, Nestes, Dez dias, Al-Fajri, Al-Ayari, Na-Ashrim, Que são dias, Muito importantes, São dias, De grande valor, Perante a Allah, O ponto de Allah, Jurar, E eu quis, De antemão, Antes dos dias, Começarem, Só para preparar, A nós próprios, Psicologicamente, Quando perguntaram, Ao profeta, O profeta, O profeta, O profeta, O que, O que, O que, Que são esses, Corbanes, Que a gente, Andam a fazer, Qual é, Qual é, Significado, Disto? Perguntaram, Ao profeta, O profeta, O profeta, Disse, Que é, Sunnata, Abikum, Ibrahim, É sunnata, Do vosso pai, Ibrahim, Sunnata, Do vosso pai, Ibrahim, Então, Sahabas, Perguntaram, O qual, Qual é a recompensa, Que nós vamos ter nisso? O profeta, Sallallahu alaihi wa sallam, Disto, Likulli, Sha'aratin, Hassanatun, Por cada apelo, Você vai, Ter, Uma recompensa, Por cada apelo, Mas imagina, Você mata, Um animal, Daqueles, Quadrúpedes, Que se faz, Corbanes, Que é, Pode ser, Boi, Pode ser, Cabrito, Pode ser, Carneiro, Imagina, Quantos pelos aquilo tem, Mas sabe, O problema, Nós, É que, Hoje, O materialismo, Domina a nós, De tal maneira, Que a gente, Quando ouve, Estes hadis, Que falam, Das recompensas, No ahirat, Não damos valor a isso, Isto nem nos incentiva, Que é, Pá, Tanto sawab, Oportunidade de ganhar, Tanto sawab, Você há de saber isso, Depois de deixar, Dúnia, De facto, O valor, De estudo, Neste momento, A gente não dava, É como aquela coisa, O profeta, O profeta, O profeta, Disse, Que, Quem estuda, Alif, Tem dez, Salab, Lam, Tem dez, Mim, Tem dez, Por cada letra do curam, Você tem dez, Dez, Likul l'harfen, Hachar, Cada letra, Tem dez, Salab, Sabe, Nós, Não acreditamos nisso, Por causa do materialismo, Quem, Por causa deste hadis, Criou, Dentro de si, Aquela vontade, Que, Tanto Salab, Imagina, Se eu estudar, Um Jus por dia, Quantos Rorufos tem, Quanto Salab, Eu vou ter, Se acumular, Mas imagina, Se dissessem, A vocês, E quem estudar, Alif, Por Alif, Vai receber, Dez meticais, Lam, Dez meticais, Mim, Dez meticais, Alif, Lam, Trinta meticais, Você podia ver aqui, Nem podia ver espaço, O lugar aqui, Cheio de tudo, Não é isso? Isso é a diferença, É a tal diferença, Materialismo, A gente, Material, Dune, A gente acredita muito nisto, E aquilo que está a falar, Da hadis, A gente não, É sinal isto, Isso é verdade, Não é? A gente está a fingir, Só está a ouvir, Que é para hadis, Mas na prática, Não há, Não há transformação, A gente não acredita, Por fato, O Hamasão tinha dito isso, Diz que, Se as pessoas soubessem, Que no tempo, Na hora de cada salat, No masjid, Serve, Refeição, Todos haviam de vir correr, Mesmo se tivessem que vir, Agatinhar, Podiam vir, Materialismo, Vocês não lembram, Rijal, Norema, A gente, Quando, Mês de Ramadão, Às vezes, A gente prega a partida, Quando diz que, Anuncia lá, Hoje depois de Tarau, E amanhã depois de Tarau, E vai haver distribuição, Como não enche? Enche aqui, Mas nos dias normais, Não vem ninguém, Você se quer testar, Põe lá, Faz lá, Põe lá ali, Anúncio, Amanhã depois da Al-Fajr, Vamos distribuir, 100, 100 meticais, A cada pessoa, Você deve ver, Como não deixa, Isso é fraqueza nossa, Nabi, Quando fala, De curbano, Ele disse que, Por cada pelo, Você vai ter, Dez, Hassana, Dez, Imagina dez, Por cada pelo, Vai ter um Hassana, Quantos pelos, Um carneiro não tem, Quantos? Mas porque, Eman é fraco, A gente, Isso não nos incentiva, Nem dá vontade, Olha lá, Você, Um carneiro, Pode comprar, Por não sei, Mil meticais, Ou dois mil meticais, O quê? Mil, Dois mil meticais daqui, Em comparação, Ao sawab, Que tem aquilo, Só nos pelos, Você estaria a ganhar muito, Mas precisava, Eman, Para tal, Você podia ver, Se Eman fosse forte, Até pobres, Podiam correr, Diz, Eu também quero fazer, Eu também quero fazer, Mas como Eman é fraco, A gente anda, Procurar pretextos, Poucas pessoas fazem curbani, Outra, Maioria, Só quer ser recipiente, Só, Só, Quer receber, Curbani, Fazer, Não quer, Isto é muito triste, Ainda temos que, Falar muito, Falar muito, Concentrar muito, Encorajar muito, Aos irmãos, Sempre, Ficar a repetir, Os hadices, Toda hora repetir, Os hadices, E nós já falamos, Muitas vezes, É resultado de fraqueza de Eman, Tudo é fraqueza de Eman, Eman fosse forte, A gente próprio, Podia, Lutar, Concorrer, Para ir buscar, Não, Eu também quero fazer curbani, Eu também quero fazer curbani, Só, Por ter em conta, O salab, Que está, Reservado para ti, Só por causa disso, Você, Não, Eu também quero fazer, Eu também, Porque, Porque, Noutras ocasiões, Você faz, Faz, Se, Curandeiro, Diz você, Você faz, Até, A sorte, Às vezes, Há esses curandeiros, Que às vezes, Diz, Vai lá procurar, Cabrito azul, Não existe cabrito azul, Mas você vai procurar, Porque curandeiro disse, Que era azul, Cabrito, Não é isso? Faz, Naqueles tempos de guerra, Eu lembro aqui, Quando, Até era difícil, Sair da cidade, E havia, Abastecimento, Não havia nada, Você se tivesse, Que, Casamento de filho, Ou filha, As pessoas, Arriscavam, Saia daqui, E ia para o mato, Para ir matar, Uma cabeça, É, 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 A situação não está boa, Porque, É, As vias não estão boas, Não sei o que, Tudo logo despacha, Mas Ibrahim ensinou a nós, Na passagem dele, Ele tinha, Ele tinha desculpas, Para evitar, Eu disse, Não, Eu recebi a ordem, No sonho, E sonho deve ser, Pronto, A gente disse, Não, Logo, Ele disse, Não, Isto é uma ordem de Allah, E logo, É isso que a gente deve fazer, Não é? Islam ensina a nós isto, Que, Quando se trata de coisa de dinos, Quando se trata de coisa de Allah, Você deve, E, Curbani, Na essência, Curbani é para ensinar a nós, Não é? Você simbolicamente está a apresentar um animal a Allah, Mas, Para querer dizer que a Allah, Isto, É uma coisa insignificante, Eu estou a apresentar, Mas, Com isto, Quero indicar, Que eu estou pronto, Se for para dar a minha vida para ti, Também posso dar, Animal é, Um gesto, É um sinal, Mas, Estou pronto para dar a minha vida, É isso que a gente tem que dizer, A intenção deve ser essa, A pessoa dizer, Porque, Ao fim e ao cabo, A vida é quem deu, Allah é que deu vida, Dinheiro quem deu, Foi Allah que deu, Dinheiro também, Tudo é de Allah, E Allah ainda diz que dá-la a mim, E eu ainda vou-te dar, Saab, A recompensa, É feliz árduo, É feliz árduo, E se der, Faça, Quem tem, Faz, Tem que criar esse espírito, No tempo de, Profeta, Sahabas, Porque tem grande mérito, Eles quando ouviam, Alguma coisa de Nabí, Eles, Concorriam, Para implementar, Na prática, Até os pobres, Entre eles, Andavam ali, Se há, Eu também quero fazer, Eu também quero fazer, Eu também quero fazer, Bilal, Estudos, Imagina uma parte muito interessante, Não é? A terminar, Nos Sahabas, Nos Sahabas, Havia ricos, E havia pobres, Ricos, Também muito ricos, Bem ricos, Não é? Abubakar, Abdurrahman, Ibn Alv, E esses todos, Ousman, E todos, Muito ricos, E deram tudo, Deram tudo, Pela causa de Allah, Ficaram ganhando, Só ficaram a ganhar, Investiram, Tudo pela causa de Allah, Ficaram a ganhar, Mas a máxima, Onde eu queria dizer, É que, Nabi, Quando sentava com os Sahabas, Havia ricos e pobres, Ele, Não incentivava o rico, Para gastar, Incentivava o pobre, Ele dizia, Anfiqiyah Bilal, Oh Bilal, Gaste, E não receia, Não tenha medo, Do senhor do trono, Que vai-te, Pôr na pobreza, Imagina, Isto, Ele está a dizer, A um pobre, Anfiq, Ele devia dizer a quem? No nosso, Sentido, Devia dizer, A Abu Bakr, Mas porque lá, Aquens ricos, Já gastavam tudo, E o pobre, Sempre tem aquele receio, Eu só tenho pouco, Se eu gastar, Vou ficar pobre, Se eu gastar, Então imagina, Nabi, De propósito, Em vez de falar, Para Abdurrahman e Ibn Al, Não falava para ele, Dizia para o pobre, Dizia, Anfiqiyah Bilal, Gaste, Oh Bilal, Não tenha medo, Não tenha receio, Que o senhor do trono, Vai te pôr na pobreza, Quanto mais você gastar, Allah vai dar mais, Portanto, É isso que a gente deve fazer, Salam a Tala, Com licença, Obrigado. Com licença, Obrigado.